E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Acabei de chegar aqui na feira de ovelha. Hoje eu vou tentar fazer um vídeo rápido, beleza? Porque eu tô aqui esperando um rapaz que vai vir trazer uma matriz. E eu tenho que levar duas, três marramzinhas aqui que eu comprei. Então eu tô esperando daqui, provavelmente aqui eu vou tentar fazer aqui um vídeo aí de uns 10 minutos aí pra vocês, beleza? Lembrando que a gente tá numa nova pegada aí, tentando fazer o vídeo o menos possível corte, dar o menos corte possível, beleza? Pra trazer uma experiência melhor pra vocês assistirem, beleza? Isso aí, vamos descer por aqui e sair perguntando-se pra eles. Lembrando que a feira de Cachoeirinha, Cachoeirinha e Ovelha, todas as quinta-feiras, sabe Cachoeirinha e Pernambuco, beleza? Isso aí, vamos descer aqui, ó. Já tem um bodezinho. Tá pedindo a quanto? Quanto? Tá comprando, né? Qual o preço que ele disse, sabe? 170. 170? Tá comprando aqui, ó, 170. Ah, 170 tá comprando. Obrigado, é isso? 170. Quanto? 250. Olha o bichão aí. Tá comendo no São João. No São João tá bom pro abate, hein? Pronto, obrigado, viu? Valeu. Vamos descer aqui, pessoal. Tá pedindo quanto? 280. É, 280 reais. 280. Obrigado. Olha aí, gente. Aí. Uma paridazinha. Vamos perguntar aqui o preço dela. Quanto? Tá pedindo quanto? Tá pedindo quanto nela? É, não é milagre. Mas sabe o preço, não? É, o rapaz ali. Paridinha com dois, ó. É do rapaz ali, mas ele não... Ele tá ali negociando ali pra frente. Vem descer por aqui. aqui e aí e aí tá pedindo a conta dele 350 vou pela outra essa aqui é 800 aí Oito segundos aqui Pronto Obrigados, valeu Olha Olha, a partir de quatro? 350 Na hora, Toquinha Aí, ó 350 nela 350 minutos Obrigado, Davis Valeu A partir de quatro, valeu? 220 220 Então, maior de nada A partir de 220 220 reais Obrigado, Davis Valeu Vamos subir aqui O movimento está meio fraco Ultimamente Nessa época, o movimento está melhor também Mas hoje está meio fraco Pouco animal, pouco comprador É porque é aquele negócio, né? Assim, para comprar ovelha, não está tão ruim Porque como agora, graças a Deus, voltou a chover Aí tem um partezinho, né? Tem um partezinho Eu só não compro uns carneiros Por conta que não tem cerca lá para segurar Aí não tem como eu comprar para estar passando raiva Fazendo raiva a vizinha Ou tendo raiva de negócio de buscar Essas coisas Não está incomodando, né? Aí por isso que por enquanto eu não estou comprando Vamos descer por aqui Aqui, vamos olhar aqui as carneiras daqui Olha os carneiros Os carneiros hoje a partir de quanto? 250 250 Tá com medo no São João aí Você que gosta de uma carninha de carneira aí no São João A 250 A 250 É só eu ando por um, conversando mais com vocês Para me chamar o riqueiro de movimento Saúde Aí, ó Obrigado, Aís Valeu 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 Descer, pessoal Carneirão Esse hotel também? É Quanto? Esse carneiro aí 350 350 350 do carneirão Valeu Aí, ó Aqui tem a pareinha Quantos dois? 480 480 480 a pedida E ainda cai uma coisinha Aí, ó Ainda cai uma coisinha Obrigado, Aís Valeu Cabrinha parida Cabrinha Vou perguntar aqui Quanto é cabrinha? 600 600 Aí, ó 600 reais a pedida Quanto Obrigado Aê Vamos aqui no Bebel Bebel da Olha aí, os compradores de Ureia Bora Ó, Bebel E hoje, Bebel, a quanto? 1800 1800 Aí, ó Tudo dando leite, não é isso? Tudo dando leite Tudo dando leite Aqui dá leite sem cabrito Não precisa nem de filhote para dar leite 1800 as duas Aí, ó 4 Obrigado, Bebel Valeu Valeu Olha aí, pessoal Uma bichona aqui, ó Bichona bonita Você não está pedindo a 4? 1700 1700 Esse deus filhotes é dele? É Dois filhotes Agora aí é bonito 1700 a pedida A qualidade dos filhotes Ó, Ubre Obrigado Valeu Olha, os carneirinhos aí pro São João Pro que eu vou comer Conta uma parelhinha dessa 1200 1200 Mães de carro Mães de carro? Aí Mães de carro Dá um churrasco bom no São João Ele é tão gordinho Pronto Obrigado, João Valeu Aqui as cabras As cabras O senhor pede a quanto? Eu tenho de todo o pré-sai mesmo A partir de quanto? A partir de 280 A partir de 280 até 400, é isso? É E a feira, boa de vender Tá mais ou menos Tá bom Tem um partezinho, né? O pessoal sempre compra Tá melhor do que pôe Que pôe que tá desmantelado o negócio Tá, nós que cria tamo pegado É É isso aí Devagarzinho vai melhorar Não tá com a feira? Se piorar mais A bocada é feira Obrigado, João Valeu É isso aí, pessoal Hoje o movimento tá meio devagar Olha aí, ó Os bichão aqui Quanto carneirão? 500 500 reais o carneirão 500 reais E as ovelhas? A 450 450 450 450 as ovelhas Obrigado, né? Valeu Um pouquinho Quantos dois? Sete Quanto? Deixa o rapaz Olha Tá aqui negociando E aí, quantos dois? Um pelo outro aqui Saiu na 4 O bode é 250 250 bode, né? E a ovelha? 350 350 Pronto Obrigado Valeu Vamos descer lá no Doquinho O Doquinho tá me chamando Cadê? Deixa eu ir lá nele lá Quantos dois? Quantos dois? 500 500 reais 500 reais a pedido aqui 500 reais o juiz Obrigado Valeu Aí, olha o que o mole A partir de quanto? Qual? O menor preço Mais barato aqui É de reais três Sim, é mais barato Quanto? Aí Tem um carnê desse aqui Quanto? 300 Pronto Obrigado a eles Valeu Olha ele aí Hoje ele veio com o mole E hoje? A partir de quanto? A partir de quanto hoje? Tem quem quer dois carnê Tem quem quer dois carnê Não, né? Tem três, cinquenta Duzenta Duzenta Olha ele Tem a partir de duzento, não é isso? A partir de duzento Hoje eu morro Agora não levanta Tem que funcionar, né? Obrigado a eles Valeu Descer aqui, pessoal Olha ele aí Olha ele aí Opa Tudo bom Cadê? E hoje? Trouxe não? Vou sair Esse daqui é tu, hein? Dá quanto? 800 800 os quatro? Eita, é pra vender ligeira 800 reais os quatro Pra vender ligeira 130 800 reais os quatro Obrigado a eles Valeu Tá bom, Zé? Bota o borreguinho assim Ah, borrego, ó, borrego Isso é quinhentos e cinquenta Quinhentos e cinquenta Quinhentos e cinquenta Opa Vamos descer lá no doquinho Cadê o doquinho? O doquinho O doquinho tá ali E aí, beleza? Vamos aqui no doquinho, só E aí, doquinho Tá bom? E aí, pois Olha aí Doquinho do bode Doquinho do bode É tudo fêmea, doquinho? Tudo fêmea Tudo fêmea Quem compra o veado Tá bom, olha eu aqui, ó Olha Bonito e boa e barato A partir de quanto? Quanto aqui eu pedi É trezentos e cinquenta Trezentos e cinquenta E aí, tem um cheirinho aí E ainda, calma com a coisinha E o contato, doquinho? Peço só ligar Nove um sete um Cinco cinco meia dois O código é? Oito um Oitenta e um Tem a batida e tem viva Vem de todo jeito Próximo a Lampião Chega a Lampião Pra com o Lampião E dar oquinho Todo mundo de fora Só mexe com o velho a mais, né? O velho bode Põe peruco, pato, galinha Guilherme Mexe com tudo Só não gato e cachorro Pronto Obrigado aí, viu? É isso aí, pessoal Vamos descer aqui Agora vamos ali pra Acho que eu vou logo na feira de gado Tô esperando o rapaz Mas até agora ele não ligou Não fez nada Eu acho que eu vou descer pra feira de gado É isso aí Quem gostou Se inscreva no canal Deixa o like que ajuda bastante E até o próximo vídeo Se Deus quiser, beleza? Se gostou aí do novo estilo de vida Aí sem muito corte A gente vai continuar nessa pegada, beleza? É isso aí Até o próximo vídeo Se Deus quiser